Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo. E nesse vídeo, pessoal, a gente vai saber quanto ganha o canal da Fábia Lopes, pessoal. Então, se você já gostou do assunto aqui de hoje, já vai se inscrever aqui se você não for inscrito. Deixa seu like e ativa o sininho para te notificar para vocês não perderem nossos vídeos, beleza? E lembrando aqui que o canal da Fábia Lopes já está com 590 mil inscritos, pessoal. Rolamos abaixo, vamos conferir aqui agora os vídeos mais recentes. Primeiro vídeo que foi postado há 5 dias atrás, 130 mil visualizações, compras no Walmart, quanto gastei. Agora vamos ver aqui, pessoal, em classificados, vamos conferir aqui agora os vídeos mais antigos. Primeiro vídeo que foi postado 7 anos atrás, 10 mil visualizações, fricassê, super rápido, receitinha da Fábia. Segundo vídeo, 7 anos atrás, 4.700 visualizações, workshop. E o terceiro vídeo que foi postado 6 anos atrás, 4.800 visualizações, o que não pode faltar na sua make para pele oleosa. Agora vamos ver aqui, pessoal, rapidinho. Vamos estar conferindo aqui agora os vídeos mais populares que esse canal tem atualmente. Primeiro vídeo que foi postado 11 meses atrás, 12 milhões de visualizações, lavando roupas nos Estados Unidos. Segundo vídeo, 3 anos atrás, 1.600.000 visualizações, vida de faxineira nos Estados Unidos. E o terceiro vídeo que foi postado 2 anos atrás, 1.100.000 visualizações, lixo dos Estados Unidos. Eu já puxei o canal da Fábia Lopes aqui, pessoal. Atualmente o canal dela tem 1.273 vídeos, o patos para o canal dela. Tipo de canal pessoas e esse canal foi criado dia 13 de novembro de 2007. Rola mais baixo, vamos conferir aqui agora rapidinho a taxa e o crescimento. Pessoal, o canal da Fábia Lopes está recebendo aí 367 novos assinantes. Diariamente visualizações de vídeo, 100.128. Ganhos estimados em dólar entre 25 a 401 dólares, pessoal. Vamos ver aqui agora a melhor parte do vídeo que são os ganhos. Pessoal, sempre falo aqui no canal, né? Que a gente sempre vai estar pegando aqui, ó, esse menor valor. Que é o valor que pode estar chegando aproximadamente aí próximos aos ganhos do faturamento dela aqui no YouTube, tá, pessoal? E o menor valor de hoje tá 751 dólares. Vamos estar multiplicando aí pela cotação do dólar, acho que tá 5,6. 3.800 reais com 6 centavos, ó. Vamos ver quanto que esse canal pode faturar anualmente, pessoal. Vezes 12, 45.600 reais com 72 centavos, ó. Eu já deixei aqui prontinho a minha tabelinha. Pra vocês que estão conferindo comigo, ó, mensais em dólar, né? 751 dólares atualizado na data de hoje, mensais em reais, 3.800 reais anuais em reais, 45.600 reais. Pessoal, deixa aqui nos comentários o YouTube favorito de vocês, que vocês gostam, que eu vou ler e com certeza vou trazer aqui no canal pra gente tá conferindo junto, beleza? Agora, se você gostou desse vídeo, curta aí, comenta e compartilhe aqui com seus amigos. E se inscreve aqui nesse canal, ativa o sininho, eu vou estar ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até mais!